Oi, aqui quem tá falando é a Dani e hoje eu vim contar um pouquinho como eu escolho o meu próximo livro na lista de leitura. Quando a gente para na frente da nossa estante, numa biblioteca, numa livraria, ou mesmo quando a gente abre o nosso leitor digital, existe ali um mundo de possibilidades gigantesco. E dá pra escolher qualquer um deles. Qualquer um deles! Qualquer um deles! E infelizmente, nós não vamos ler todos os livros que existem no mundo. É por isso que eu acho que escolher o próximo livro é uma tarefa bem espinhenta e bem importante. Se nós não vamos conseguir ler todos os livros que existem no mundo, quais dos que estão disponíveis são provavelmente aqueles que nós vamos gostar. Existe livro obrigatório, do tipo que a gente precisa ler? Do meu ponto de vista, eu acho que não. Existem livros que são muito importantes, histórica, cultural, artisticamente, e que podem fazer parte do nosso repertório de leituras. Se é assim, nós quisermos. Pra mim, escolher o próximo livro, aquele que provavelmente a gente vai gostar, passa por uma série de fatores. E eu vou tentar deixar aqui alguns daqueles que eu considero os mais significativos. Pra que a nossa próxima escolha tenha mais chances de ser uma escolha acertada, é preciso a gente identificar, conhecer o nosso gosto pessoal. Eu, por exemplo, quando vou numa livraria ou na minha biblioteca, eu nem passo perto da estante de livros adolescentes, livros espíritas ou de romance romântico. Porque eu sei que esses livros têm menos possibilidade de satisfazer o meu gosto pessoal. E eu teria mais chances de achar um livro que satisfizesse o meu gosto pessoal na seção de romance histórico, na seção de ficção científica, de fantasia medieval, de literatura contemporânea. Tem alguns fatores que são mais conhecidos pra auxiliar a gente a escolher um livro. Se o livro ganhou prêmio, quais os prêmios que ele ganhou, se ele foi indicado numa revista, num site, num blog, num canal de YouTube. Eu, particularmente, não gosto muito de escolher os livros a partir disso. Porque não significa que eu vou gostar. Significa que algumas pessoas, ou uma pessoa, gostou e tá indicando. Não necessariamente vai me satisfazer. Mas eu considero sim o que pessoas que têm um gosto parecido com o meu falam sobre determinado livro. Se eu ver que tem muitas pessoas com um gosto parecido com o meu que estão resenhando negativamente um livro que eu queira ler, eu vou procurar identificar o que que nesse livro desagradou essas pessoas. E aí eu vou levar em consideração a opinião delas na hora de escolher se eu vou me arriscar ou não a ler esse livro. Uma coisa que eu adoro fazer é escolher livros de autores que eu já li. E eu gostei muito do livro que eu li. Porque é mais provável que eu goste de um outro livro desse mesmo autor. E a mesma coisa acontece pros autores que eu li e não gostei. A gente pode escolher um livro também pela parte física desse livro. Pode escolher pela capa, pela edição, pela tipografia, pela margem, pela cor da folha. Eu particularmente não levo muito em consideração isso. É claro que se eu tiver a opção entre um livro com uma página cor creme e a outra branca, eu vou escolher a cor creme, porque vai ser muito mais fácil de ler. Mas se eu não tiver isso disponível e eu quiser ler aquele livro, não vai ser esse tipo de coisa que vai impedir. Tá, escolhi o livro. Depois de todo esse trabalho duro, eu fui lá, escolhi o meu livro, comecei a ler e não tô gostando. O que que eu faço? Não gosto muito de abandonar livros. Eu tenho essa coisa de ter que terminar todo livro que eu começo. É muito raro eu abandonar um livro pela metade. E você? Consegue abandonar um livro? Consegue parar de ler a qualquer momento se não estiver gostando? É fácil? É difícil? Deixa aqui nos comentários pra eu saber como é que vocês lidam com essa situação. Eu mesmo não gostando de abandonar os livros, porque eu tenho essa paranoia de não poder parar o livro antes de terminar, eu sei dos benefícios que abandonar um livro pode trazer. Primeiro, eu não vou ficar perdendo tempo com um livro que eu não tô gostando. Consequentemente, eu vou ter mais tempo pra ler mais livros, já que tem tanto livro nesse mundo pra ser lido. E por último, eu não vou ficar me torturando com uma coisa que não está me satisfazendo. A vida é curta demais pra ficar se torturando por causa de um livro. Então, eu reconheço que se eu abandonasse mais livros, talvez eu tivesse mais chance de entrar em contato com a quantidade enorme de livros que eu tenho na minha estante e que eu ainda quero ler na minha vida. Mas, até o dia em que eu conseguir me desapegar dessa paranoia, eu vou ficar lendo os livros até o final e às vezes demorando mais de mês pra terminar de ler um livro. Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Antes de ir embora, eu queria pedir pra vocês deixarem um like aqui no vídeo se vocês gostaram, isso ajuda muito pro crescimento do canal. Se inscreve se ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações toda quinta-feira às 11 da manhã, que é o dia e horário que eu posto vídeo aqui nesse canal. E não esquece de deixar um comentário dizendo quais são os fatores que levam vocês a escolherem o próximo livro. O que vocês fazem pra escolher a próxima leitura? Eu tô muito curiosa pra saber e, de repente, isso pode me ajudar também, pode facilitar a minha vida. Vamos trocar informações, vamos descobrir como que as pessoas escolhem os seus livros. De repente, a gente anda fazendo aí umas coisas que estão dando muito trabalho e pode ser muito mais fácil. Então é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui e a gente se vê na próxima semana. Tchau!